Bota mais forte agora Tá de boa Vamos Tem um cagado? O coração para? Não Tchau Tchau A gente encheu A gente encheu Vai encher a bomba? Tá encher o tanto Nossa, vai muito mais alto agora Tchau Fica olhando aqui Tchau Agora sim Que pedido Ai Esse é mais legal Puta que pariu Muito bom Mais 10 agora pra ir de novo Que pedido Ai a gente não tem mais dinheiro Nós estamos agora 2 mil reais Não tem no braço Nossa, muito mais legal Da outra vez não girou né? Não, ele pode pôr sua cabeça Esse é mais legal Muito legal Cinco dólares agora 5 dólares agora Obrigado.